Olá, bem-vindos a mais uma Viagem na História. Hoje temos a última parte de nossa jornada por Natal, encerrando essa história incrível que estamos contando. Você já deve ter assistido os dois primeiros vídeos da nossa visita a Natal. Se não assistiu, dê uma olhada para você entender a complexidade dos fatos que aconteceram ali durante a Segunda Guerra Mundial. Mas vamos relembrar um pouquinho da importância de Natal dentro desse contexto de 1941, 1942 até o final da Segunda Guerra Mundial. Mas a nossa história começa um pouquinho antes. Natal está localizada no extremo nordeste do Brasil e é o ponto mais próximo da África e da Europa Ocidental. Por estar em uma localização estratégica e vantajosa, foi decidido que uma base aérea dos Estados Unidos seria construída em Parnamirim, uma cidade nos arredores de Natal. Muito antes da guerra, apenas os hidroaviões eram capazes de chegar a Natal, pousando no rio Potengia após atravessarem o oceano. Ainda não havia aeroporto construído naquela época e então uma pista improvisada foi construída onde hoje é a base aérea de Natal, o Parnamirim Field. Em 14 de outubro de 1927, o monomotor Breguet-19 foi o primeiro avião a pousar em Parnamirim. Foi, na verdade, um voo que fez história, porque foi o primeiro voo interatlântico leste-oeste. Já em 1930, o hidroavião alemão Guanabara chegava a Natal e este alemão vinha com a missão de instalar uma base de hidroaviões na cidade. Em 3 de fevereiro de 1934, a Deutsche Lufthansa implanta o primeiro serviço aéreo transoceânico do mundo, onde, em dois dias e meio, um passageiro viajava entre Berlim e Rio de Janeiro. Um avanço espantoso para a época. A atuação dos alemães cresceu fortemente na região, chegando ao ponto de, em 1936, estarem transportando quase 16 mil pessoas por ano nessa linha de Berlim a Natal. E esse número é impressionante quando você lembra que a capacidade dos aviões desse período não era superior a 20 passageiros. Através da subsidiária Condor, em Natal, os voos eram semanais. Com saída às 18 horas da quinta-feira e chegada em quatro dias à Europa, com escalas na Gâmbia, nas Ilhas Canárias, em Sevilha, em Barcelona e em Frankfurt. Já em 1939, os alemães implantaram no serviço de transporte transatlântico o avião que provou ser o mais confortável, o mais silencioso e o mais caro do mundo na sua época, o quadrimotor Focke-Wulf 200. Transportava quatro tripulantes, 28 passageiros e era considerado um fantástico salto de qualidade em termos de viagens aéreas. Com o advento da guerra, o presidente Vargas e o presidente americano Roosevelt conseguiram forçar essa concorrência para fora do Brasil e a Panam, uma companhia americana, obteve os direitos de voos exclusivos para completar o triângulo dos Estados Unidos ao Brasil e depois ao norte da África e Europa. Só que para isso era necessária a construção de base aérea e o presidente Roosevelt subsidiou a Panam por meio do Military Appropriation Act de 1940 como parte do New Deal e do esforço de guerra, criando então o Programa de Desenvolvimento de Aeroportos, responsável pela gestão da construção em Natal. Com toda essa importância de Natal estratégica e também da aliança com os Estados Unidos, apesar da invasão americana a Natal, que se você não sabe o que é essa invasão, dê uma olhada no vídeo anterior, com a segunda parte de nossa visita a Natal. Pois bem, após esses meandros diplomáticos e a quase invasão do Brasil, começou então a construção da maior base aérea americana fora dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. O Parnamirim Field. Esse plano incluiu emprego de mão de obra local, apropriação de terras e instalação e operação de equipamento de rádio. Natal foi feito para fornecer suprimentos e para ser o trampolim da América do Norte para a África e Europa. Foi só em setembro de 1940 que o material de construção para a base começou a chegar importado aos Estados Unidos. Mota niveladoras, escavadeiras, caminhões pesados e outros equipamentos, que até então não existiam no Brasil. Por essa ocasião, os engenheiros e operadores americanos ficaram responsáveis pela construção, mas nenhuma tropa militar terrestre americana chegou por aqui até então. Vargas insistia que as próprias forças do Brasil protegessem a base recém-construída. A base aérea brasileira tornou-se uma vitrine e do apoio aéreo global de empresas como a Pana. No entanto, após o ataque a Pearl Harbor e a chegada dos americanos, a base militar de Natal foi equipada para receber um contingente de cerca de 10 mil soldados norte-americanos. Construída então na Surdina e em tempo record, o campo de Pernambuco começou sua saga, uma vez que se tornaria a principal base militar dos Estados Unidos fora do seu território. Com a construção da base, Natal virou, obviamente, uma das cidades em maior desenvolvimento no Brasil naquele momento e atraiu brasileiros de todas as partes interessados em trabalharem ao lado dos americanos ou para os americanos. No período em que se deu o conflito, Natal era uma provinciana capital do nordeste brasileiro, com pouco mais de 50 mil habitantes. O Pernambuco mudou essa realidade. Quase 20 mil aeronaves pousaram lá com destino aos teatros da Europa e do norte da África e até da Ásia. A construção da base aérea contava com instalações modernas, inclusive um oleoduto que ligava o porto até a base, 20 quilômetros de oleoduto, e também uma moderna rodovia pavimentada ligando o Pernambuco a Natal. Na base existiam 20 tanques superficiais de aço com capacidade de mais de 500 mil galões de combustível, 12 tanques subterrâneos de aço e 7 bombas fixas. A construção desse aeroporto demandou a mão de obra de 6 mil trabalhadores em turnos de 24 horas por dia e se tornou a base mais movimentada americana no mundo no primeiro semestre de 1944. Nas duas pistas gêmeas do campo de Pernambuco, haviam pousos ou decolagem de 3 em 3 minutos, com tropas e cargas transportadas através do Atlântico para os teatros da Itália, África, Rússia, Burma, China e também para a invasão da Normandia. A grande vantagem de Pernambuco é que essa pista fornecia um ponto de partida durante todo o ano para aviões de alcance até então limitado naquela época da guerra. Pois uma rota alternativa do norte através da Terra Nova e da Groenlândia ficava bloqueada durante meses por conta do clima de inverno. Pernambuco se transformou numa cidade e tinha quartéis, tendas, instalações para 10 mil soldados, um jornal semanal, correios para a América e para a Europa e também a primeira fábrica de engarrafamento de Coca-Cola na América Latina. Milhares de soldados dos Estados Unidos chamavam Natal de sua casa durante os anos da guerra. O número de americanos estacionados em Natal foi estimado entre 5 a 10 mil soldados permanentes. Também houve vários milhares de britânicos e americanos que passaram por este campo de aviação em trânsito, cerca de 40 mil tropas. A atividade militar dos Estados Unidos em Natal causou um grande impacto na cultura local, de várias formas. Brasileiros de todo o país seguiram para Natal em busca de emprego na base da Força Aérea. Além dessas multidões de migrantes esperançosos, muitos militares brasileiros foram designados para a base do exército e da marinha que funcionava em paralelo com as bases americanas. O apoio de Natal aos Estados Unidos por meio de Pernambuco trouxe uma onda de crescimento e desenvolvimento em toda a grande metrópole potiguar. A população aumentou para quase 100 mil habitantes no final da Segunda Guerra Mundial. Muitos itens comuns nos Estados Unidos também passaram a ser usados ou provados pelos potiguares. Alimentos como chiclete, chocolate, coca-cola, literatura, eletrodomésticos, entretenimento, liberdade, enfim, outras coisas americanas entraram na região. Os residentes de Natal foram os primeiros brasileiros, por exemplo, a provar chicletes americanos. No final da Segunda Guerra Mundial, após a saída dos americanos, Natal ganhou o aeroporto de Pernambuco. Infraestruturas, como edifícios, residências e estradas também foram deixadas para o uso da cidade. O aeródromo de Pernambuco se tornou a maior instalação americana construída pelo governo fora dos Estados Unidos. Pessoal, como vocês estão vendo, hoje nós vamos visitar um lugar muito especial, com muita história, não só a história da Força Aérea Brasileira, mas a história da Segunda Guerra Mundial, que é a base aérea de Natal, que fica aqui em Pernambuco. Vamos lá conhecer a história da base, o que resta de histórico nessas instalações, e também falar um pouquinho sobre a história do Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. Visitar a base aérea de Natal é voltar no tempo. Lógico que hoje é uma das maiores bases aéreas brasileiras, e a importância estratégica do local ainda continua viva. Mas também estão ali as marcas que os americanos deixaram durante a Segunda Guerra Mundial. Essa visita é impossível de fazer caminhando, você precisa de um veículo, porque a base é gigantesca. E, ao percorrer as ruas que cruzam as instalações, os quartéis, hospitais, clubes de oficiais, clubes dos sargentos, moradias dos sargentos, moradias dos oficiais, as instalações militares propriamente ditas, as oficinas, os hangares, radar, torre de controle, enfim, todo o complexo leva muito tempo. E por todas as ruas que passávamos, víamos alguns vestígios da presença americana. Afinal, foram eles quem construíram a primeira base e a base aérea brasileira atual, calcada, baseada no que os americanos construíram. Enfim, a história de americanos e brasileiros que lutaram e dali partiram para enfrentar os submarinos alemães ou então os soldados americanos que partiram para o campo de batalha ou voltaram do campo de batalha passaram por aquelas ruas, por aqueles locais, por aqueles prédios. Andar por ali é como eu disse, é uma volta no tempo, um túnel do tempo que te leva à Segunda Guerra Mundial. E algumas dessas instalações resistem desde essa época, ou seja, são remanescentes vivos da Segunda Guerra Mundial. Pessoal, e aqui na base aérea de Natal em Pernambuco, existem dois aviões da Segunda Guerra Mundial que também foram utilizados posteriormente pela Força Aérea Brasileira. Um B-25 Mitchell e um B-26 Invaders, aviões que atravessavam o Atlântico para cumprirem missões durante a Segunda Guerra Mundial que depois serviram também à Força Aérea Brasileira. Muito bacana ver esses modelos preservados aqui. e aí e aí E aqui na base aérea de Natal, é um dos únicos lugares no mundo que ainda existe um hangar de nariz, que era um hangar onde o bombardeiro pesado entrava só o nariz e acima correu um trilho para que os mecânicos pudessem operá-los. Isso foi instalado aqui pelos americanos durante a Segunda Guerra Mundial e ainda hoje a estrutura está de pé sendo utilizada. Mais uma marca histórica aqui na base de Pernambuini. Aqui dentro da base aérea de Natal, Pernambuini, este é um dos locais históricos que ainda resistem ao tempo e estão preservados, contando um pouco da presença norte-americana ao lado de tropas brasileiras que lutaram a Segunda Guerra Mundial. Este é um teatro, é um teatro ao ar livre, onde artistas se apresentavam ou então filmes eram projetados e as tropas americanas e também as brasileiras assistiam aos espetáculos aqui neste local. E grandes artistas também estiveram aqui nesse palco e se apresentaram para o público militar que aqui estava estacionado durante o esforço de guerra. Música 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 Agora a gente está ao lado da pista, a pista original. que foi utilizada durante a Segunda Guerra Mundial. E aqui está a torre, que então, em 1942, 43, 44, era a torre principal que controlava essa pista. E dessa pista partiam aviões para a Europa, para a Ásia, para a África, aviões americanos que iam para a frente de batalha. Mais de 19 mil aviões pesados passaram por aqui, controlados por essa torre durante a Segunda Guerra Mundial. Música 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 Durante a Guerra, muitos americanos foram enterrados, sepultados, no cemitério do Alecrim, um total de 126 americanos, foram sepultados ali nesse cemitério. Mas por que? Lutaram aqui no Brasil? Não. Aqui nós recebemos muitos soldados feridos, voltando da Europa, ou da África, ou até da Ásia, para os Estados Unidos. E eles, após atravessarem o Oceano Atlântico, paravam em Natal, para a continuidade do tratamento, e daí a etapa final de volta aos Estados Unidos. Alguns destes soldados feridos, infelizmente, faleceram durante o tratamento, e foram sepultados no cemitério do Alecrim. Hoje, apenas um soldado americano resta sepultado ali, e a sua história é um pouco controversa. Música Este é o túmulo do soldado Thomas Browning, um jovem americano do estado de Ohio, e o único que está enterrado aqui em Natal, no cemitério do Alecrim. Todos os soldados americanos que perderam a vida fora dos Estados Unidos, ou estão em cemitérios militares na Europa, na África, nos campos de batalha, ou foram trasladados para os Estados Unidos. Mas aqui, em Natal, o Thomas ficou. E por que ele ficou? Esse é um dos mistérios que envolvem essa história. Por que Thomas não foi levado de volta aos Estados Unidos? Existem duas versões. A sua noiva havia feito um pedido à família de Thomas para que seu amado ficasse aqui. A outra versão diz que Thomas teria falecido por conta de uma doença sexualmente transmissível, e a sua família conservadora, lá nos Estados Unidos, não reivindicou o corpo de volta. De uma forma ou de outra, o mistério permanece. E é uma das muitas marcas de guerra que Natal conserva até hoje. Ali também estão sepultados três aviadores da Royal Air Force, da Força Aérea Britânica, que sofreram um acidente quando estavam levando um avião dos Estados Unidos para Natal e de Natal iriam para a Europa. E eles foram sepultados. E as lápides típicas da Commonwealth War Graves, ou seja, é aquela organização que cuida das sepulturas dos soldados britânicos mortos durante as guerras, estão ali no mesmo padrão que você encontra nos cemitérios de guerra da Europa, como eu já mostrei em alguns programas aqui. Foi emocionante até prestar homenagem a esses três aviadores da Royal Air Force que morreram aqui no Brasil. Esse cemitério aqui em Natal tem uma característica única. Talvez seja um dos poucos ou o único cemitério brasileiro que tem três lápides no formato que a gente já está acostumado a ver aqui no canal, daqueles cemitérios de guerra britânicos. Então já mostrei dois lápides como essas em locais como Monte Cassino, como em Mons, na Bélgica, e agora aqui no Brasil é a tripulação de um avião que havia sido construído nos Estados Unidos. Estava a caminho da Inglaterra e os britânicos então pararam aqui em Natal para fazer a travessia do Atlântico. Mas um pouco antes de chegarem a Natal, o avião sofreu uma pane e caiu. E três pilotos com idades de 21, 22 e 23 anos, três pilotos, jovens pilotos, perderam a vida e ficaram aqui enterrados, escutados no cemitério do Alecrim em Natal. Depois que os americanos foram embora ao final da Segunda Guerra Mundial, obviamente os natalenses, os potiguares, reclamaram, sentiram a falta dos americanos, pois afinal a economia da cidade era toda baseada nos serviços prestados aos soldados americanos. Mas o Brasil recebeu herança. O próprio aeroporto, Pernambuco, foi deixado todas as suas instalações, equipamentos, até aviões, para os brasileiros, em agradecimento ao que fizeram. Além disso, o Brasil também recebeu dos Estados Unidos uma siderúrgica. O Brasil deu um salto rumo ao desenvolvimento, como disse Getúlio Vargas. Na sua negociação com o Roosevelt, ele ganhou para o Brasil, ele recebeu do governo americano as instalações de uma companhia siderúrgica, a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, que passou a fabricar aço aqui no Brasil, algo fundamental para um país que queria se desenvolver. O mais curioso da história é que a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, foi inaugurada em 1946, quando Getúlio não estava mais no poder, e o outro general, o Eurico Gaspar Dutra, que era o nosso presidente nesse período, não convidou Getúlio Vargas para a inauguração da CSN. Aquilo que ele tanto lutou, Vargas infelizmente não inaugurou. Bom, com esse vídeo a gente encerra a nossa jornada épica, o nosso périplo por terras potiguares. E olha que rendeu, três vídeos, contamos muitas histórias aqui, e espero que você reveja os três para entender toda a história, e mande o seu comentário aí, dizendo o que achou, tá bom? Eu espero vocês no próximo programa, e não esqueçam também de dar um like neste programa, se inscrever no canal, porque você vai concorrer a vários brindes, se assim eu fizer. Até a próxima!